Vem mais um Bora de Bike! Tá chegando, a edição vai ser no dia 10 de dezembro. Já tá aí, hein? Roda que eu quero ver. Bora simbora. Rodou. Gente, eu tô aqui pra contar uma novidade em primeira mão pra vocês. Olha só a reunião que está acontecendo aqui na Recó. Olha a galera aqui super entusiasmada. Sabe o que que é? Vou pedir pro Max contar pra gente. Max, qual é a novidade? É isso aí. Mais uma vez, Bora de Bike, luzes de Natal. Isso vai ser no próximo dia 10 de dezembro, né não? Eduardo, conta aqui pra gente qual é a expectativa aí pra esse grande evento. 10 de dezembro. Estamos super animados pra esse evento, reunidos aqui já pra trabalhar em cima dele. Olha, enquanto a reunião rola ali, vamos saber um pouquinho mais de detalhes sobre o evento. Roda, e o que que vocês estão preparando aí pra gente? Ah, gente, muita coisa boa. Primeiro, eu gostaria de agradecer, eu tô muito feliz. Hoje nós recebemos aqui na Recó TV Brasília os principais grupos, são mais de 40 coordenadores dos grupos do DF, do entorno. Então eles estão aqui na nossa casa. E esse evento que é um evento muito especial, muito querido, né? E a gente trabalha questões importantes, como respeito, segurança, né? O cuidado sempre do maior em relação ao menor. Então é mais um momento de conscientização e de festa, né? Afinal das contas, a gente tá chegando aí nesse período de Natal. Então o Bora de Bike vai ser, essa edição vai ser linda. E eu convido todo mundo que tá em casa pra já bloquear as agendas e se prepararem pro dia 10 de dezembro, a partir das 17 horas, a largada, no estacionamento do Palácio do Buriti. E aí, pessoal? Bora de Bike! Bora de Bike! Mais uma edição em...